Um caminhão carregado com ácido tombou na BR-376, aqui pertinho da gente, perto de Nova Esperança. Interditou a pista por mais de 7 horas. Algumas pessoas ficaram feridas, vamos ver. Na BR-376, a fila de carros foi longe. Mais de 10 quilômetros de congestionamento no trecho entre Nova Esperança e Alto Paraná. Um caminhão carregado com ácido tombou e interditou os dois lados da pista. Um galinho de poluir o solo, poluir o asfalto e é um ácido altamente tóxico, reagente à água e muito perigoso à saúde. O motorista do caminhão disse à polícia que um outro veículo fazia uma ultrapassagem perigosa neste trecho da rodovia. Ao tentar desviar, ele perdeu o controle do veículo e tombou. Este motorista é prova. Ele viu o outro veículo fazendo a ultrapassagem. Valdeci dirigia devagar e conseguiu parar a tempo. Estava descendo devagarinho, né? Família junto, o cara sempre vai sossegado, né? Devagar, tudo isso aí, normal. O motorista e outros dois passageiros do caminhão tiveram ferimentos leves e foram levados para um hospital de Nova Esperança. Que coisa impressionante, né? E a carga altamente tóxica. Um ácido, ó. Aí todo mundo tem que tomar as devidas precauções. Essa terra foi jogada em cima do ácido, não é isso aí? Até para amenizar o efeito ali, ó. Está vendo? Tiveram essa preocupação. Agora, o pior de tudo, isso escorre. Por exemplo, para um manancial de água que abastece a cidade. Olha só. É ácido puro isso aí. Isso foi ontem. Ontem à tarde, no início da noite somente, é que foi liberado o trecho aí, ó. Na entrada, praticamente, da cidade de Nova Esperança. A 40 quilômetros aqui de Maringá. Né? Você vai imaginar. Agora, o seguinte, viu? Tem uma coisa que deve... Eu sei que existe um critério, uma fiscalização, mas tem muita bomba. Bomba, vamos chamar assim. Bomba circulando pelas estradas brasileiras. São as cargas perigosas. Isso é só um exemplo, ó. Tem outros tipos de cargas aí. Eu sei que existe uma fiscalização, existe um selo que é colocado no caminhão para orientar, que é uma carga perigosa, mas tem muita coisa aí que oferece muito risco. Até pior do que isso aí, nas estradas brasileiras. Felizmente, acontece pouco acidente, porque senão as tragédias poderiam ser maiores aí. Obrigado. Obrigado. Obrigado.